Ocorreu na noite desta quinta-feira, a primeira edição da Páscoa Cantada, aqui no município de Juína. Evento este que surgiu da amizade e união dos pastores das igrejas presbiterianas do Brasil, Mangedoura de Juína, Igreja Presbiteriana Renovada e Igreja Church. Em ocasião, os pastores falaram sobre o intuito e satisfação de realizar um projeto como esse. A intenção é mostrar que Cristo nos une num corpo só, Ele nos salvou e nos remiu para que a gente pudesse andar em unidade. E as igrejas, elas são unidas, né? Cada uma tem a sua diferença teológica de sistema de governo? Tem. Mas nós unimos num ponto comum para todas. Em Cristo Jesus é que existe salvação. Não existe salvação fora de Cristo, a palavra de Deus é a Bíblia, ela é para nós a palavra revelada de Deus, então nós nos unimos nisso. Aí as diferenças teológicas e de governo, elas são poucas e não atrapalham essa unidade gostosa. E de amizade que nós temos, né? Nós temos amizade também com o catolicismo romano também, né? Nós temos uma boa amizade com o Donneri, um abraço para ele aí, Padre Raimundo. Então, a nossa intenção é de que as pessoas entendam que o momento da Páscoa, esse tempo de repensar sobre a vida, é pensar nessa unidade que a gente pode ter em Cristo, porque somente em Cristo Jesus nós encontramos salvação e o mundo é unido em Cristo. Belas palavras. Agora eu deixo o microfone para os agradecimentos sobre essa noite de louvor, amor e união que ocorreu aqui na Praça da Bíblia de Juína. Ah, jóia! A gente agradece em primeiro lugar ao Deus Eterno, que na pessoa de Cristo nos salvou, nos redimiu, e porque Ele vive a gente pode crer no amanhã. E agradece a todos que estão nos assistindo, a todos que vieram aqui, todos que ajudaram, as igrejas presiderianas do Brasil, presiderianas renovadas, manjedouras de Cristo de Juína, e também a Church. Nós agradecemos a vocês da imprensa, que estão cobrindo o evento, que nos ajudaram a promover o evento, e todo mundo que ajudou, que a boa mão de Deus esteja sobre a vida de todos e todas na nossa cidade, fazendo com que a cidade de Juína se torne cada dia mais uma cidade melhor do que ela já é para nós que estamos aqui. Também agradecendo a Prefeitura, também que nos cedeu o espaço, nos permitiu ter esse momento aqui. E para você que está em casa, não se esqueça, sempre há esperança para quem está em Cristo Jesus. E com alegria, o Pastor Lucas ressaltou a realização de mais projetos como esse, ainda este ano. Não somente para os próximos anos, mas a gente já tem ideia de fazer nos próximos meses. Esse ano a gente improvisou com a Páscoa, na verdade a ideia nasceu no coração do Pastor Anderson, que nos convidou, e aí nós trouxemos o pessoal que faz o louvor, tanto da Renovada como da Manjedoura, o coral da Presbiteriana do Brasil, e ali a gente começou a fazer o projeto da Páscoa Cantada. E aí a nossa ideia é, nesse período de seca, nós conseguimos fazer de fato um trabalho aqui, com muita canção, levando a Palavra de Deus para as pessoas. A gente ainda não tem uma data certa, mas já estamos pensando em algo para essa época de seca nossa. Fala um pouco para o pessoal de casa, sobre o sentimento de estar realizando um projeto tão importante como esse. É um sentimento de muita gratidão a Deus, porque nós temos o privilégio de estarmos unidos, falando daquilo que é o mais importante, aquilo que Jesus fez por nós. Amanhã começam os preparativos da Páscoa, e simboliza exatamente a morte, e no domingo a ressurreição de Cristo. E é por essa ressurreição que nós temos a vida. É por essa ressurreição que nós temos condições de ter esperança. E por isso nosso coração se alegra, estamos juntos, podemos falar desse amor de Deus, para que as pessoas que passam, não somente nos carros, mas que estão aqui com seus filhos, com sua família, possam ouvir um pouco mais da mensagem que traz esperança ao coração de todas as pessoas. Aquele que está oprimido, que está triste, ele pode saber que tem esperança, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. O prefeito Paulo Augusto Veronese também se fez presente no momento, e falou sobre o sentimento de estar prestigiando o projeto. A gente fica muito feliz, em estar participando, um momento diferente do que normalmente a gente é acostumado aqui na praça, um momento onde os hinos trazem uma paz, trazem algo diferente para as famílias. Ainda mais que você vê várias igrejas, demonstra mais ainda que o objetivo maior é trazer a palavra de Deus através dos hinos, e também que essa busca não está apenas numa igreja, e sim dentro das igrejas, independente da religião, do credo, da igreja que você participa. É demonstrado aqui hoje que o importante é você estar nesse caminho, no caminho de paz, no caminho de Jesus, então a gente fica muito feliz por estar participando nesse momento que é tão importante. Uma iniciativa bacana, que acredito que deva permanecer, e é a primeira de vários momentos como esse, que a gente tem que dar os parabéns. E foi assim, promovendo união, amor, paz e muita adoração a Cristo, que a primeira edição da Páscoa Cantada foi realizada na Praça da Bíblia, aqui no município de Juína. Música Impressionante é o seu amor Sim, nesse sangue lavado, mais salvo que a neve serei Eu sou livre Eu sou livre